Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff está na Suíça. Ela chegou na manhã desta quinta-feira a Zurique, onde vai se encontrar hoje com o presidente da FIFA, Joseph Blatter. Eles vão discutir a preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Amanhã, a presidenta Dilma vai participar do Fórum Econômico Mundial. E por telefone, o repórter Ricardo Carandina tem outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff visita na tarde desta quinta-feira a sede da FIFA em Zurique. Ela foi convidada pelo presidente da entidade, Joseph Blatter. Dilma está na Suíça para participar do Fórum Econômico Mundial, realizado todos os anos na cidade de Davos, que fica a 150 quilômetros de Zurique. Este ano, cerca de 2.500 pessoas participam do Fórum, que reúne principalmente empresários e líderes políticos. O presidente do Fórum, Klaus Schwab, gravou uma mensagem sobre a participação da presidenta no encontro. Ele disse que o Brasil tem um futuro promissor e que vai assumir seu papel de grande potência. Esta é a primeira vez que Dilma participa do Fórum Econômico Mundial. De Zurique, na Suíça, Ricardo Carandina. E a NBR vai transmitir ao vivo nesta sexta-feira o discurso da presidenta Dilma Rousseff no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E nós podemos voltar a qualquer momento na nossa programação com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma à Suíça. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.